A família Fuentes, a que tá funcionando melhor atualmente é a Beatriz. Beatriz tá destravada, tá ótima. Depois a Larissa, o Bruno deu um gastalhado. Mas isso aí é só... a gente conserta depois. Entendeu? Não sei, Álvaro, mas é bem pouco, tá? A Ifomate, ela é... Tancuilovski, bem facinho. Manhumirim, que legal! Nunca tinha visto ninguém nessa cidade de Manhumirim na minha aula. Entendeu? Manhumirim é em Minas Gerais. Bom, então vamos começar, ou não, não dá tempo. Eu vou começar a do sexto ano, eu acho que eu vou fazer algumas questões, não vou fazer todas, tá? Depois vou passar pro sexto, pro sétimo, tem muita questão repetida. Então, por exemplo, vamos supor que o sexto a gente gaste meia hora. O sétimo, às vezes, vai em 20 minutos, tá? Não vou fazer todas as questões, vou fazer só algumas. As questões representativas, tá? Não vou fazer nada desse tipo, as pessoas não lê, sabe? Ou assim, veja as fotos que vazaram, entendeu? Do professor Otávio de peruca loira, né, Matheus? Aí o pessoal lê também, certo? Não, é sério. Compraram uma peruca loira pra mim, bem vagabunda, não é uma peruca boa. Se fosse uma peruca boa, entendeu? Não, é uma peruca vagabunda. Aquelas perucas que não valem nada. Entendeu? É uma cientista. Não, 22 reais. Ótimo. De carnaval, não. No carnaval, se vocês for com ela, eles vão bater no C. Bom, vamos começar, pessoal. Então, vou fazer a prova do ano passado, tá? A medalha, eles mandam pelo correio, você tem que pedir, tá? E você... Se você não pedir, você perde e é de graça, tá? E não tem cerimônia, tá? Então, vamos lá. Desde a Jaqueline, a formiguinha se desloca lentamente ao longo de uma régua, com marcações de 0 a 10, como ilustra a figura abaixo, tá? Sabe-se que desde a Jaqueline inicia o seu trajeto sob o número 0. Tá vendo essa formiguinha aqui? Ela chama desde a Jaqueline. Eles põem os nomes assim mesmo, tá? Batraque Jones. Então, a desde a Jaqueline inicia no número 0. E em cada segundo, ela desloca 1 centímetro, tá? Então, é, os nomes são muito esquisitos. Ela desloca 1 centímetro. Além disso, sempre que desde a Jaqueline chega ao número 0 ou ao número 10, ela gira, demorando 2 segundos nesse movimento, e retorna ao deslocamento no sentido contrário. Então, a desde a Jaqueline, ela desloca 1 centímetro por segundo. Ela vai deslocando 1 centímetro por segundo. Só que ela precisa manobrar aqui no final. E aqui no final, a desde a Jaqueline, peraí, ela faz 1 centímetro. A desde a Jaqueline ali no final, ela gasta 2 segundos. E volta, tá? E depois, se ela vier até o 0, ela volta de novo. Passados 30 segundos, onde ela vai encontrar? Então, veja. Você concorda que para o 0 ao 10, ela vai gastar 10 centímetros? Concorda? Concorda comigo? Aí, ela vai andar mais 2 centímetros e vai voltar. Então, ela vai gastar mais 10. Mais 2 segundos? Não, 2 segundos. É mais 2 segundos para voltar. Tá? Agora, presta atenção. 10 mais 2, mais 10, mais 2 é 24. Para 30, faltam 6. Então, ela vai andar até a posição 6. Tá? E por que a posição 6? Porque ela vai perder 2 segundos aqui e 2 segundos ali. Então, ela não vai conseguir andar os 4 últimos centímetros, porque ela perdeu 2 segundos em cada período. Deu para entender como é que é a prova? Bem tranquila, né? Ah, Otávio, é uma prova do sexto ano. Pega a prova do sexto ano da BMF, da Jacopales. Tá? Pega o sexto ano da Jacopales. Ah, vocês viram que o... Deu uma Olimpíada do NOIC, chamado OBOM. Quem elaborou a prova do sexto ano foi o Matheus Alencar. A nota de corte foi 3. Entendeu? Tinha 15 questões. A nota de corte foi 3. Se você chutar a prova inteira, você tirava 3. Então, foi mesmo a prova de sorte. Se você tivesse sorte, você passava. Entendeu? É, a nota de corte foi 3. De 15. 15 dividido por 5, 3. É, mas a OBM perto da OBOM estava um negócio assim... Delicinha, tipo assim, entendeu? A OBOM foi assim. Não era OBOM. Era ODUREZA. O RUIM. Perto de tão difícil. Foi bem elaborada, mas muito difícil. Isso é só um sistema de equação de segundo grau no sexto ano. Tá? Então, vamos lá. Pirilampo James, esse é famoso. Estava caminhando sobre o fio representado na figura abaixo. Então, o Pirilampo estava andando naquele fio. Supondo que ele completou o percurso, seguindo a orientação da imagem, qual a ordem correta dos objetos que apareceu? Então, vamos lá. Ele está seguindo a setinha. Então, o primeiro que aparece é a estrela. Certo? O primeiro que aparece é a estrela. Então, se ninguém tem dúvida, porque a estrela está em primeiro mesmo. Qual que é o segundo? O segundo. Ele vai, 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 vai. É um triângulo o segundo, né? Concorda? Que é um triângulo? Então, esse aqui não pode ser. Aí, o próximo é um quadrado. E fechou. Vamos só verificar. Coração, circunferência, letra A. Muito fácil, né? Como é que alguém erra um negócio desse? Tem como? Não tem como, né? Até se não souber ler, a pessoa... Então, por isso que não pode fazer muito rápido, tá? Você erra, porque às vezes você pode ir apavorado. Escreve na prova. Pega o lápis e rabisca, tá? A prece é inimiga da medalha da UBMET e de outras Olimpíadas. Certo? Isso aqui é fácil. Girino Mou. Girino Mou. Não é na fobação, muita gente marca lá nas provas. Girino Mou estava tentando montar um bloco retangular formado por cubinhos. Em determinado momento, ele tinha montado a figura abaixo. Qual a quantidade de cubinhos que essa figura indica? Quantos cubinhos? Não, não tem importância. Não sei pedir perdão, mas acontece. Quantas... É do sexto ano. Quantos cubinhos tem essa figura? Quantos cubinhos? Não está na tela a questão? Está sim. Quantos cubinhos tem aí? Não. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Oi. Pessoal. Vocês estão me ouvindo? Me vendo? Sim. Sim. Porque ninguém fala nada no chat. Eu estou perguntando. Fala. Estamos ouvindo. Então, olha só. O Tavio, tem gente falando no chat? Sim. Uai, meu chat não travou. Ah, não está aparecendo aqui no chat. Ah, agora apareceu. Eu estava te atravado. Então, olha só. Se concorda que esse andar de baixo tem 2 por 5? Então, tem 10 nesse andar de baixo? Primeira camada tem 10. Na segunda camada, falta um buraquinho aqui, um dente quebrado. Então, aqui tem 9. E nessa camada aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6, mais 9, mais 10, 25. Certo? Entendido? Bem tranquilo, não é? Bem tranquilo. Aí sim, hein, professor? Aí sim. Certo? Entendido? Mr. 1, 2. Tinha um relógio digital. E quando olhou as horas pela última vez, estava marcando o seguinte horário. Ele percebeu que o horário 5 e 52 era formado apenas por 21 traços brancos. Só contar aí tem 21. Qual o menor tempo possível que Mr. 1, 2 precisará esperar até que o próximo horário no visor do seu relógio seja formado para ter 22 traços brancos? Bom, vamos imaginar quantos traços tem o número. Você concorda que o 3 tem a mesma quantidade que o 2? Quando mudar 1 minuto, vai ficar assim, ó. Simplesmente eu desloquei esse para cá. Concorda? Concorda? Então, 1 minuto. Não, 1 minuto. Do 2 para o 3, 1 minuto. Você mudou o tracinho ali, continua a mesma coisa. Certo? Entendido? Não, Otávio. Ele quer saber quando tiver 22 traços. Ah! Ah! 22, então. Herou! Herou! Eu fiz errado. Então vamos ver, 22. Eu não vou por o áudio não do Herou. Então, 22. Tem que ter um a mais, né? O 4 tem um a mais? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ter 6 traços. Tá? Os 6 traços, o número 6 tem 6 traços, não tem? O número 6 não tem 6 traços? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é daqui a 4 minutos. Muito bem. A gente acertou aí. Certo? Ok? Alguma dúvida? Alguém tem algum comentário para fazer sobre essa questão? É uma questão que exige um certo atenção. Tem muito aluno bom que é resistível de questão, que é apavorado e talvez porque não tem a prática. Tá? Confunde? Eu mesmo não li direito. Na Vila Sapolândia... Nossa, tem uma cidade aqui vizinha que tem um Sapolândia. Existem quatro taxistas. Tio Ankle, Emily Joaninha, Sapo Joe e Girino Mou. E cada um possui seu táxi, numerado de 1 a 4. E que o táxi do Sapo Joe é o número 2. Se o táxi da Emily Joaninha é o número ímpar, e Sapo Joe e Girino Mou possuem números consecutivos, qual o número do Tio Ankle? Vamos lá. Tio Ankle, Emily, Sapo e Girino. Então, eu sei que o Sapo Joe é 2. Eu sei que a Emily Joaninha é o número ímpar. Só que... A Emily Joaninha é o número ímpar. Então, ela é o número ímpar. Só que o Sapo Joe e o Girino Mou são consecutivos. Então, se o Sapo Mou e o Girino são consecutivos, são consecutivos, ela não tem como ter ímpar. Táxi do Sapo Joe é 2. Sapo Joe e Girino Mou possuem táxi consecutivos. Ah, não. Certo. Tá. Então, a Emily é ímpar. Então, você concorda que a Emily pode ser 1 ou 3? Já o Girino também, 1 ou 3. Então, de qualquer jeito, o Tio Ankle é 4. Tá? Não, a Emily pode ser 1 ou 3. O Girino pode ser 1 ou 3. Tá? Boa questão. Deu para entender? Entenderam a questão? Que boinha, né? Eu estou com uma coisa na cabeça. Não tem cabelo na cabeça. Mas... Eu estou com uma coisa na cabeça. Deixa eu anotar aqui. Tá? O que é o meu WhatsApp está caindo? O meu negócio está caindo? Eu estou da hora. Estou da hora. Estou da hora. Certo? Ok? Certo? Fácil, né? Vamos lá. Agora, a partir das pesagens representadas na figura, quanto pesa Batráquio Jones? Olha só. Sapo Joey mais o Batráquio Jones dá 100 quilos. E o Sapo Joey é 40 quilos mais o Batráquio Jones. Concorda? Concorda ou você concorda? Aqui é 40 mais o Batráquio Jones. Concorda? Então, aqui é 100 e ali é 40. Então, se eu tirar 40 quilos de cada um, aqui vai ficar zero e aqui vai ficar 60. Tirei 40 quilos de cada lado. Então, 2 Batráquio Jones é 60. 1 Batráquio Jones é 30. Se você souber equação, isso aqui é muito fácil. Tá? Só fazer um sisteminha bobinho. Tá? Olha só. Dá uma olhada nisso daqui. Ó. Nisso daqui. Se você fizer um sistema, basta você substituir no lugar de S, 40 mais B. mais B é igual a 100. Equaçãozinha bostinha do primeiro grau. B mais B é igual a 100 menos 40. 2B é igual a 60. Então, B é 60 dividido por 2. B é 30. Fácil, né? Só resolver uma equaçãozinha bostinha do primeiro grau. Ok? Professor, como nessa tem menos gente, vai poder falar ou é só por chat também? Pode falar. Você tá falando, né? Pode falar. É muito bem-vindo. É o Hugo Mica que tá falando agora? É o Eduardo que tava na aula passada. Pode. Pode falar à vontade, Eduardo. Achei que era o Hugo. Tem a voz parecida com o Hugo. Por que 2B? Porque tem dois Batraco Jones, né? Eu substituí uns... O Sapo Jones, né? 40 mais Batraco. Então, substituí o Sapo Jones por 40 mais Batraco. Entendeu? Entendeu? Vamos pro próximo. Nick Olhos Azuis estava jogando pega-vareta. Em determinado momento do jogo, a disposição das varetas que ainda não haviam retirados era a seguinte. Tô entendendo ali como que tá? Pra terminar o jogo, as varetas que devem ser pegas seguem a seguinte ordem. Então, vamos lá. Qual é a primeira varetas que ele vai pegar? A 6. Não tem opção. Já tá aqui tudo 6 e 4. Então, 6 e 4 é a primeira. Então, 6 é a primeira e 4 é a segunda. As varetas seguintes, eu tenho que olhar. Só pode ter a 6 e a 4 em cima. Qual que tem só a 6 e a 4 em cima? Só de olhar dá pra ver. Vamos ver quem fala aí primeiro. Certo. Certo. A 7. Só tem a 4 e a 6 primeiro. Então, a próxima é a 7. Então, esse aqui não pode ser nem esse aqui. Porque o próximo é o 7. Agora, só pode ter 4, 6 e 7. Qual que é o outro? O 1 não é porque o 5 tem em cima do 1. O 3. O 3. O 3. Isso. O 3. Então, já vamos eliminar esse aqui. O 3. Agora, só pode ter essas aí em cima. Vamos lá. O 1. É o 1. Não, o 1 tem o 5 em cima. É o 5. É o 5. Acabou. 5. 5. Depois é 1, 2. Certo? Eu gosto dessas questões, você não gosta? Perto das questões que a gente faz nas aulas, essas questões aqui não é delicinha? Bem fácil em comparação, por exemplo, com as da UPMEP. Não estava, não, Álvaro. Não estava no Rio de Janeiro. Não vai fazer a superdemática, não. A superdemática não tem treinamento. Ó. Jerry Caramujo percorre a trajetória do vértice A ao vértice B no cubo, conforme indicado na figura. Qual o comprimento da trajetória que o Jerry faz? O Jerry, ele não gosta... O Jerry podia simplesmente fazer assim, ó. E pronto, mas não. Ele gosta de ficar dando volta. Ele gosta de ficar caramujando por aí. Então, vamos lá. Ó. Ele fez essa distância aqui. Depois, ele fez... Andou esse daqui. E, por fim, ele andou esse daqui. Tá. Então, vamos lá. Vamos lá. Quanto que ele andou essa parte que eu estou colocando de laranja aqui? Bom, a parte vermelha andou 4, certo? Aqui ele andou 4. Vamos pôr tudo de preto para entender as cores. Não, tudo da cor... Aquele andou 4. Não é 2, não. Qual que é esse laranja aqui? Esse laranja aqui, quanto que ele andou? É 4. 4. Você não pode concluir que um pedacinho é 2 ou que é 1. Eu sei que a soma dos dois é 4, concorda? Que a soma dos dois é 4? Que eu fiz tudo o ângulo reto? Ah, eu não sei quanto que mede que dá 1. Mas eu sei que a soma é 4. E quanto que é a soma desses dois aqui? 4 também. 4. E esse daqui, ó. Esse pedaço mais esse pedaço. Quanto que dá? 4. 4. 4 também. E essa reta aqui, não tem dúvida que é 4. 4. Esse 4 aqui que eu coloquei, esses dois pedaços aqui. Então, quantas vezes esse bicho andou 4? Ele andou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 5 vezes 4, 20. Tá? 5 vezes 4, 20. Ok? Deu bem, Lene? Alguma pergunta? As que você preencheu de mesma cor, realmente não dá para saber o valor, mas você sabe que elas juntas vão dar 4 centímetros. Sim, tem um exercício que é assim, ó. Tem um, aqui mede 3 centímetros e aqui mede 5 e tem um monte de degrau. São degraus tudo formando um ângulo reto, tá? Qual que é o perímetro dessa figura? Não tem medida de nenhum degrau, mas qual que é o perímetro? Soma de todos os lados. 11? Não. 16? 48? 16 não. 16. Porque olha só, quanto que mede todos esses trafinhos juntos? É, esses trafinhos juntos vão dar 3 e os laterais vão dar 5. Exatamente. Então, o perímetro dessa figura é simplesmente 3 mais 5, vezes 2. 8 vezes 2, 16. Não é 15, não. Só 16. Certo? Vamos lá. Sapo Joy, parece que já havia essa questão. Sapo Joy desenhou uma circunferência e se dividiu em 8 setores iguais. Em um desses setores, colocou o número 9 e indicou operações ao redor dela que deveriam ser seguidas conforme a seta. Então, vamos lá. 9 dividido por 3, 3. 3 mais 9, 12. 12. 12 vezes 4, 48. 48 dividido por 6, 8. 8 vezes 2, 16. Não sei que operação eu vou fazer. Tá? Só que eu tenho que chegar ali no 9. Tá? Mas vamos pensar. Para ir. Para o 9, eu somei 2. Que número mais 2 é 9? 7. 7. E que número dividido por 2 é 7? 14. 14. Então, o número que eu vou... O que eu vou fazer para virar... Para o 16 virar 14? Subtrair 2. Tranquilo, né? Fá sim. Fá sim. Fá sim, fá sim, fá sim. Pode passar para frente? Sim. Fá sim. Observe a figura desenhada no caderno do Piri Lampo James. Piri Lampo James desenhou um monte de figuras e pôs o emoji no fim. Ele deveria colorir apenas as figuras geométricas planas que o emoji soidente está no interior. O emoji soidente está no interior de que figuras? Vamos lá. Ele está... Ele está dentro do pentágono. Tá? Ele está dentro do pentágono. Ok? Só vou colorir o que ele tiver dentro. Ele vai... Ele está dentro desse círculo aqui. Dos dois círculos. Vamos pôr da mesma altura. Do quadrado. E ele está dentro do quadrado. Então, ele só não está dentro do triângulo, né? Então, ele está dentro... Está somente no interior de dois círculos, um quadrado, um pentágono e um triângulo. Não. Está somente no interior de dois círculos, um quadrado e um pentágono. Certo? Nossa, sim. Sim. Tranquilo. Quem falou sim... É a Mariana Lins? Eu não conheço. Não. É a... É a Manu. Ah, a Carbonita! Ou não? A Manu? Manuela Facine? Não, a Manu Sintra. Ah, a Manu Sintra. Eu não conheço todo mundo. Até dois mil e... Ah, ser irmã do Lourenço. Ah, Manu. Manuela, irmã do Lourenço. De Mojimirim. Seis dois, viram lá em... Seis dois, viram sábado que vem. Lá em Poço de Caldas. Assistei a aula presencial. Ia ser super legal. E é bom que eu pego um autógrafo. Não, brincadeira. Mas é legal ser expor. Tá? Vamos lá. Jerry Caramujo é um exime escalador de prédios. Sua organização diária... Segunda etapa é porque tem algumas questões que vocês vão colocar um número. Não é de marcar X, entendeu? É de colocar um número. Certo? Então, a única coisa, a resposta é o número. Jerry Caramujo é um exime escalador de prédios. Sua organização diária é... Das seis às doze, ele escala. Das doze às treze, ele se alimenta. Das treze às vinte e dois, ele volta a escalar. Das vinte e dois às vinte e três, ele se alimenta. E das vinte e três às seis, ele dorme. Ele está dormindo mais do que eu. Tá? Quando ele escala, Jerry sobe três metros por hora. Quando se alimenta, ele fica parado. E quando ele dorme, ele escorrega para baixo um metro. Se ele começar a escalar um prédio de seis metros, partindo do solo, às seis da manhã, que horas exatas ele chegará no topo? Vamos lá. Tá? Ele vai do seis... Não preciso justificar, só colocar o número. Tá? Vai ter uma aula presencial em posse de caudas, Hugo, para o BMEP. Mas se você mora muito longe, não compensa aí não, viu? É, ó, para você não, para o Sintras aí compensa, porque deles é poucos quilômetros. Você mora em praia, gente. Ó, então das seis às doze, quantos metros que ele vai escalar? Ele sobe três metros por hora. Aqui ele andou seis horas, concorda? Então aqui ele vai andar seis vezes três? Dezoito. Dezoito. Ok? Aí ele se alimenta. O que acontece quando ele se alimenta? Nada. Aí ele volta a escalar até as 22 horas. Das 13 às 22, há quantas horas? Não, você não tem como por unidade medida, Maite. É só um número inteiro. Se você colocar a medida aqui, você vai ganhar zero. Você tem que colocar só o número, tá? Acho que o formulário nem aceita. Das 13 às 22 não são 11, são nove, né? Nove horas. Otávio, e precisa, tipo, só colocar... A minha se identifica no... Nove. Nove não vai ser decimal. Nove vezes três, 27. Pessoal, presta atenção que não a gente vai se perder. Por exemplo, igual na Jacopalho, você precisa colocar um número de quatro dígitos, nem que seja com zeros à esquerda. Aí precisa colocar também assim, ou só o número mesmo? Só o número inteiro, tá? Acho que o formulário nem aceita. Ó, ele andou 18 mais 27, o bichinho andou 45. Certo? Quanto que falta pra ele chegar? Falta só cinco metros pra ele chegar no alto do prédio, concorda? Mas aí, ele vai ficar parado até as 23 horas. E ele vai dormir até as seis da manhã. O que que acontece quando ele dorme? Ele desce um metro por hora. Ele vai descer um metro, então ele vai descer sete metros aqui. Então, ele tava no ponto 45 e ele vai cair sete. Ele vai cair por 38, tá? Por 38. Aí, seis horas ele volta a subir. Falta quantas horas pra ele chegar? Quantas horas pra ele chegar? Sete. Menos 38. Cinquenta menos 38 dá doze, não dá? Doze. Então, ele vai ter que andar quatro horas. Quatro vezes três. Então, ele vai dar chegar a dez horas, tá? Ok? Certo? Não dá a mensagem aqui da gatinha. Ok? Então, dez horas que ele chega. Certo? Entendido? Alguma dúvida? Essa questão aqui é do cão. Eu quero saber quantos movimentos eu tenho que fazer pra sair daqui e vir pra cá. Entendeu o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mover no pecinho até chegar... Hã? Não entendi nada. Pessoal, quando o som estiver muito ruim, digita. Senão, eu fico preocupado. Então, eu vou sair dessa figurinha e vou até aquela. Que jeito que eu faço isso? No mínimo possível. Eu errei. Eu fiz esses dias e eu errei. Então, vamos desenhar aquele inicial ali? Ok? Olha o que que eu vou fazer aqui. Vou desenhar. Vou pôr uma bolinha vermelha. E o resto são quadrados verdes. O que que eu vou fazer aqui? Ó, vamos fazer os movimentos mínimos possíveis? Um movimento. Não, não é doze, não. Um movimento. Certo? Fiz um movimento. Dois movimentos. Certo? 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 Três movimentos. Quatro movimentos. Cinco movimentos. Seis movimentos. Sete movimentos. Consegui fazer em sete movimentos. Será que tem jeito de fazer em menos? Então, isso que é complicado. Parece que o gabarito é seis, mas não sei fazer em seis movimentos. Não sei fazer em seis. É sete mesmo, Atávio. É sete? Então, pronto. Sete movimentos. É muito difícil fazer isso aí. Eu achei essa questão mais difícil que as outras. Tá? Certo? Repete. Ah, não vou conseguir, pessoal. Eu tenho que ir fazendo... Demora um tempão para fazer isso. Tem que ficar apagando. É só ir mexendo as bolinhas aí até chegar. Tá? Vocês podem ir testando, fazendo... Não é baseado nesse movimento que está aqui, tá? Eu fiz sete movimentos. Vocês tentam fazer sete chegar. Eu acho que vocês conseguem fazer isso. Tá? Faz umas pecinhas em casa e vai movendo. Entendeu? Não vou fazer novamente, porque é fácil, Gabriel. Se não, demora muito e é uma questão muito chata. Pouco proveitosa. Tá? Aí você reclama do gabarito um tempo certo e eles alteram. Oi, Clarice, fofa. Ó. Tio Uncle... Se você não conseguir, Gabriel, me manda foto que eu faço depois sem vídeo, tá? Tio Uncle vai para... Será que dá para fazer uma montagem aqui? Eu acho que eu consigo fazer isso hoje, depois. Tio Uncle vai para o trabalho de bicicleta. Chegando ao trabalho, ele prende a bicicleta a um pote. Tadinho o que a bicicleta fez. Usando o cadeado, que tem um segredo de três algarismos, satisfazendo as seguintes condições. A combinação... Quatro... Dois, quatro, seis... Possui dois algarismos corretos que estão na posição correta. A combinação um, três e cinco... Tem apenas um algarismo correto, mas está na posição errada. Como? Ah, tá. A combinação um, quatro e oito não possui nenhum algarismo do segredo. Então, vamos lá. Tá? Um, quatro e oito. Um, quatro e oito. Não possui nenhum algarismo do segredo. Então, o que a gente descobre aqui? A gente descobre que quatro não pode ser algarismo e a gente sabe que um também não. Porque um, quatro e oito estão ali. E aqui está falando que a combinação um, três e cinco tem apenas um algarismo correto, mas está na posição errada. Então, não pode ser o três, né? O que está ali no meio. Então, é o cinco. Dois, cinco, seis. Entenderam essa questão? Muito boa. E muito fácil. Mas muito boa para ver se a pessoa sabe ler. Entendeu? Dois, quatro, c tem dois algarismos corretos que estão na posição correta. Mas o quatro não está. Então, não é quatro. Então, o primeiro algarismo é dois. O segundo é seis. Tem mais um no meio. Qual que é esse no meio? Um, três, cinco tem só um algarismo correto. Que é três ou cinco. Mas não está na posição errada. Então, dois, cinco, seis. Tá? Certo? Não poderia ser o três, porque o três tem apenas um algarismo correto, mas está na posição errada. Então, se o três estivesse ali, estaria na posição certa. Tá? Não, são 15 questões. Já está em sétimo ano. E o sétimo ano é quase tudo repetido no sexto. Tá? Uma mesa quadrada, os cavaleiros da tábua quadrada, acomoda quatro pessoas. Se juntarmos dois mesos, acomodam seis pessoas. Se juntarmos três mesos, acomodam oito pessoas. A figura abaixo mostra essa situação. Quase não fiz esse exercício, né, Vinícius? Não podemos. Para juntarmos 2.022 pessoas dessa forma, quantas mesas poderia usar? Nunca nem vi essa questão. É, nunca nem vi. É super original essa questão. Se eu colocar uma pessoa em cada ponta, sobra quantas para colocar? Não. 2020. Mas aí eu vou colocar uma em cada lado da mesa. Então, eu vou pegar 2020 e dividir por dois. Que vai dar 1.010. Tem várias outras maneiras de fazer essa questão. Tá? Questão manjadíssima. Mas não era 2.022? Então. Ah, entendi. Que aí eu tiro dois, porque uma vai em cada ponta, e coloco metade de um lado e metade do outro. Metade. Dá para fazer por equação, de outra forma também. Ó. Emily Joaninha deu um quebra-cabeça com 1.200 peças para seus sobrinhos. Billy Vagabundo... Ah, eu achei que era Vagabundo. É Vagalume. Billy Vagalume e Piri Lampo James. Todos os dias, Billy colocava 25 peças no quebra-cabeça, enquanto Piri Lampo colocava 15. Quando o quebra-cabeça foi montado, quantas peças Billy Vagabundo colocou? Então, vamos lá. Eles colocam quantas peças por dia? O Billy coloca 25, e o Piri Lampo coloca 15. Concorda? Então, eles colocam 40 peças por dia. Concorda? 40 peças por dia? Então, eles vão fazer 1.200 dividido por 40. Em 30 dias, eles vão completar o quebra-cabeça. Concorda? Que em 30 dias eles vão completar o quebra-cabeça? Mas quanto cada um pôs? O Piri Vagabundo pôs 25 vezes 30, e o Piri Lampo pôs 15 vezes 30. Então, 750, 15 vezes 30, 450, seu somado é 1.200. Então, o Billy Vagabundo colocou 750 peças. Esse Billy Vagabundo é ótimo, eu li mesmo Billy Vagabundo. Certo? Deu para entender a questão como é que faz? Isso aqui chama divisão em partes proporcionais. Se o Billy coloca 25 peças, enquanto o Piri Lampo coloca 15, entendeu? Eu vou pegar 1.200 e dividir em partes diretamente proporcionais a 25 e 15. Tá? Então, isso é uma divisão em partes direta. Deu para entender essa questão? Sim. De boa a prova, de boa. Posso falar uma coisa para vocês? Essas questões, acho que valem 2 pontos, né? Então, a prova vale 20 pontos. Se você errar uma, você já não ganha medalha de ouro. Se você ganhar medalha de ouro, tem que gabaritar. Errou uma, não é medalha de ouro. Se você errar 4, você já é menção honrosa. Se você errar 5, você não ganha nada. É porque... Uma pergunta. Quantas medalhas de ouro tem para o sexto ano? Não sei, mas, Lorenzo, nos últimos 3 anos, todo mundo que gabarita ganha medalha de ouro. Errou uma questão, medalha de prata. Errou duas, medalha de bronze. Errou três, menção... Não, errou... É, é. Daí eu acho que errou três ou quatro, menção honrosa. Não dá mais para escrever, Hugo. Tem que ler grupo. É a coisa que eu mais falo. Ler o grupo. Certo? Vamos passar para o sétimo ano agora. Não, obrigado. Vamos passar para o sétimo ano. Eu estou perdido. Espera aí. Eu perdi o seis. Estou ainda perdido. Vamos para o sétimo ano agora.